Oi, inscreva-se no meu canal. Precisamos de mais seguidores aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre futebol, né? E eu tenho no Twitter tudo sobre o Fla.D.F. Hoje falando de Brasília. Amanhã começa o Brasileirão. Ninguém sabe como vai começar esse Brasileirão, né? Sem público. Jogo sem público é totalmente sem graça, mesmo com sonoplastias que colocam, gravações de torcidas. Então, nós vamos começar um Brasileirão agora, durante essa pandemia, já 100 mil mortos no Brasil. A imprensa perdeu um grande comunicador, Rodrigo Rodrigues. Eu sou neto de portugueses, né? E bisneto também de italiano. Mas tenho vó índia com negro, lá de Vitória da Conquista da Bahia. Então, brasileiro é assim, é uma mistura de raça. Agora, o Rodrigo Rodrigues, né? Eu também assino o Rodrigues. Eu sou o Ferraz Rodrigues, né? Meus dois sobrenomes. E não é que eu seja parente do Rodrigo Rodrigues. Mas que o Rodrigo Rodrigues, desde a ESPN Brasil, era um cara, assim, foi um cara fantástico, né? No que se refere a falar de futebol, falar de Flamengo, falar de Zico, né? Depois ele foi para o Sport TV, também muito bem no Sport TV. Chegou lá a substituir André Rezek algumas vezes, né? Depois se firmou no programa à noite, que não me lembro o nome, aquele programa após as rodadas de futebol. Então, assim, um cara fantástico, né? Então, o que que acontece? O repórter, o analista esportivo, ele tem que saber chegar na televisão. E ele soube chegar na televisão. Soube chegar no Sport TV. É como, às vezes, as pessoas chegaram no Rio de Janeiro para ancorar um programa no Sport TV. Já entrevistando Zico, falando que Zico, quando Zico retornou lá do leste europeu, né? Da Turquia, se não me engano. E que o Zico, assim, toda entrevista, dando a entender que Zico não é e não fora, naquela época, um treinador de sucesso, né? Depois também a Globo, às vezes, disponibiliza um narrador esportivo que não atende aquele narrador que falou o Flamengo foi contemplado com a sorte nos últimos tempos. O narrador que quebra o Diego, ele perde os comerciais, ele não analisa o lance, né? Depois, quando o Diego retorna, quer fazer uma homenagem para o Diego, aí não adianta. Nós gostamos muito do Galvão Bueno narrando, né? Tem também um outro que a Globo contratou, esqueci o nome agora, que também está indo bem, não é mesmo? Então, o Rodrigo Rodrigues, ele faz falta, ele foi uma vítima dessa pandemia, dessa doença. Eu já sou um cara, assim, de idade um pouco avançada e nunca passei por uma situação dessa. Saí da Bahia e cheguei aqui em Brasília, uma depressão total. Ninguém, nem de motocicleta, quer andar. Hoje eu fiz uma, aqui, uma sondagem para dar uma volta aqui na BR-060. Então, depois, vi passar uns três motociclistas, assim, de motos, essas motos maiores, né? Motos Big Trails. E não me animei muito em andar. Acho que amanhã de manhã eu vou dar uma rodada na BR-060, que tem muitos restaurantes, restaurantes bons, né? de beira de estrada, é o melhor que eu conheço no Brasil inteiro. De Brasília, Goiânia, até outros restaurantes. Então, vou dar uma volta amanhã, mas decepcionado e numa expectativa muito grande. O Flamengo vai jogar amanhã. E esperamos, vamos ver o que dar. Temos a impressão que o Flamengo, em 2020, dificilmente vai superar a situação de 2019 pelos títulos que conquistou, né? Foram seis títulos conquistados, que eu incluo até a Taça Guanabara, né? Que a imprensa não inclui, mas eu incluo, porque sem a Taça Guanabara, como o Flamengo jogaria a final do Carioca, né? Ele foi campeão com o Fluminense, e o Fluminense foi campeão da Taça Rio. Então, se a Taça Rio existiu, a Taça Guanabara também existiu. E a Taça Guanabara tem o charme de homenagear o estado da Guanabara, que Brasília substituiu o estado da Guanabara, todo mundo sabe. Então, a expectativa aqui é grande. O Flamengo teve grande dificuldade jogando contra o Fluminense, que o Fluminense é um time que a imprensa noticia sempre que o problema é sério, sem nas erros, né? Tem um plantel, tem uma escola de futebol das melhores do Brasil, mesmo um time decadente, entre aspas, vive revelando jogadores, né? Comparativamente a São Paulo, o Fluminense revela muito mais jogadores do que os clubes de São Paulo, né? Exceto o Santos, o Santos também é um grande revelador de craques. Pois bem, que venha o Brasileirão, essa doença é uma doença traiçoeira, não adianta você querer negar as evidências, são 100 mil mortes, né? Aqui o povo está tomando remédios alternativos, mais um desespero. Uma farmacêutica listou para mim três remédios, desses remédios aí que preventivos, né? Preventivos também, entre aspas. Dentro desses remédios está também um remédio para verme. Eu não sei, tudo vale, por quê? Porque a ciência ainda não derrubou essa desgraça que está destruindo o mundo e causando esse caos aqui em Brasília, a cidade é traída, né? Está difícil ficar em Brasília. Nessa semana mesmo já estou novamente retornando para a Bahia. Pelo menos lá no interior você tem mais assim, mobilidade, vamos dizer assim, por segurança, não é? Porque não adianta você hoje vai em um restaurante conhecido, em uma churrascaria conhecida, que frequentava, quando chega lá na porta você usa álcool nas mãos, né? Para desinfetar e tudo, alguns até fornecem luvas descartáveis de plástico, luvas baratas. Porque Brasília é uma cidade fantástica, quem não conhece Brasília tem que conhecer Brasília. A cidade da fartura, onde qualquer coisa, até uma quentinha que você busca no restaurante, ela vem com muita coisa, né? Não tem aquele miseria que a gente vê em outras cidades. Ei, nossa, Minas Gerais, hein? Então, gente, vou encerrar esse vídeo. Inscreva-se aí, o futebol vem aí para amenizar um pouco o sofrimento do brasileiro, né? De todos os brasileiros, né? Um bom sábado a todos, né? Vamos ver hoje se Corinthians e Palmeiras venham a jogar melhor, né? Se façam a partida, assim, do nível dessas grandes equipes brasileiras. Porque o primeiro jogo foi sofrível, né? Nós até precocemente desligamos a TV. Só vimos o primeiro tempo porque foi triste a situação. Então, gente, vamos torcer para Deus ajudar que venha logo essa vacina. Que tudo volte ao normal.